Eu venho lá de São Borja, Centaura com maestria Nos palcos aonde eu canto, extravaso alegria Vou dar uma tunda de verso no campeão da vacaria Engraçadinha tu No campeão da vacaria, Tacazango a Salvador Pois em matéria de verso, tu sabe que eu sou doutor Pois tu nem tinha nascido e eu já era professor Tu já era professor, mas ensinava tudo errado Baixinho da perna torta, canta pouco e é debochado Não bastasse tudo isso, o moço ainda é colorado O moço ainda é colorado, eu sou do time do povão E tu respeite o colorado, que é um time mudo e campeão Que o colorado não joga na segunda divisão Na segunda divisão, minha torcida é especial Eu sou o campeão do mundo e tu não me leve a mão Tu só conhece o Japão Olhando um cartão postal Olhando um cartão postal, mas minha torcida é cortez Tu pode ser campeão do mundo até mais de cinquenta vezes Que eu torço até pra um graxaim Mas não torço pra vocês Mas não torço pra vocês Sou cantora de conteúdo Passei por ser o redondo Também por ser o bicudo E não vim aqui pra perder Pra um petiço barrigudo Aí se a gente chama de mula Aí não presta Pra um petiço barrigudo Por favor, não me aborreça Que aumente a tua ignorância E que a minha barriga cresça Que o que tem na minha barriga É o que tem na tua cabeça E o que tem na tua cabeça Por favor, tu não te assanha Sou morena das missões Num estilão de campanha E é melhor a cabeça fraca Do que dar um tacho de banha Porque dá Começaram a falar mal dos gordos Vamos parar com isso Tô que dar um tacho de banha Eu sou um gordinho bagual Independente do time O nosso abraço é cordial Que o carinho de vocês É melhor que a dupla Grenal Eu sou um tacho de banha E eu sou um gordinho bagual